Quais sementes para começar? É fundamental conhecer a origem das variedades que vamos cultivar para a produção de sementes. Temos que evitar usar variedades oriundas da indústria sementeira como base de produção de sementes. Isso diz respeito principalmente às sementes chamadas de híbridas F1 ou F2, os transgênicos e todas as sementes produzidas a partir de biotecnologias. As plantas oriundas de sementes híbridas F1 ou F2 não vão se reproduzir mantendo as características da variedade. E suas sementes serão ou estéreis ou darão plantas cujas características são imprevisíveis. Essa trava tecnológica permite que as multinacionais da semente impeçam a reprodução das variedades que elas difundem e mantenham seu monopólio de venda. Esses procedimentos técnicos vêm para reforçar a proibição jurídica de reprodução dessas sementes. de fato, todas essas variedades estão afetadas pela propriedade intelectual, como certificados de obtenção vegetal ou patentes. Para começar a sua própria produção de sementes, as sementes deverão ser livremente reprodutíveis e, se possível, oriunda de uma produção agroecológica, biodinâmica ou orgânica. A natureza é tão generosa que geralmente produzimos bem mais sementes do que é necessário para o nosso próprio uso. o que é necessário para o nosso uso. Essas sementes a mais estarão então disponíveis para trocas e doações. O que é necessário para o nosso uso? 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 O que é necessário para o nosso uso?